Tudo aquilo que eu sonhei, não é possível, eu sei A diferença entre o sonho e o real, eu nunca vou saber Mas quem sabe eu possa te encontrar por aí E o que era sonho, então passa a existir Toda noite eu durmo tentando sonhar Sei que não é possível aqui eu te encontrar Menina dos meus sonhos, me fez apaixonar Sei que não é possível aqui eu te encontrar Menina dos meus sonhos, me fez apaixonar Sei que não é possível aqui eu te encontrar Às vezes fecha os olhos, é possível ver Eu te projeto em meu pensamento A quando acordo, eu passo a entender Mas quem sabe eu possa te encontrar por aí O que era sonho, então passa a existir Toda noite eu durmo tentando sonhar Sei que não é possível aqui eu te encontrar Menina dos meus sonhos, me fez apaixonar Menina dos meus sonhos, me fez apaixonar Sei que não é possível aqui eu te encontrar Sei que não é possível aqui eu te encontrar Menina dos meus sonhos, me fez apaixonar Sei que não é possível aqui eu te encontrar Menina dos meus sonhos, me fez apaixonar